Esse calango quem me deu foi seu Julinho E se expressava o quanto era linda a melodia Toca mais um choro do Zequinha Chama pro Jacó e Pixinguinha Nada no peito traduz a emoção De ver a vina brotar dos acordes Que vinham daquela barbearia Eu era feliz e bem sabia Toca mais um choro do Zequinha Chama pro Jacó e Pixinguinha Nada no peito traduz a emoção De ver a vina brotar dos acordes Que vinham daquela barbearia Eu era feliz e bem sabia Que o chorinho pra sempre estará Sorrindo a me acompanhar O chorinho pra sempre estará Sorrindo a me acompanhar Esse calango quem me deu foi seu Julinho Que ensinou devagarinho como chora um violão No bate-pate do batuque do pandeiro Na cadeira de barbeiro também chora um coração Me dá saudade do tempo em que o choro passeava Pelas tardes de poesia E da calçada e sorriso expressava O quanto era linda a melodia Toca mais um choro do Zequinha Chama pro Jacó e Pixinguinha Nada no peito traduz a emoção De ver a vina brotar dos acordes Que vinham daquela barbearia Eu era feliz e bem sabia Que o chorinho pra sempre estará Sorrindo a me acompanhar Que o chorinho pra sempre estará Sorrindo a me acompanhar Que o chorinho pra sempre estará sorrindo a мира Tchau, tchau.